Olá, hoje fiz uma tarte de maçã na frigideira e foi muito fácil. Descasquei duas maçãs pequenas às quais retirei as sementes e cortei em fatias relativamente finas. Depois, numa frigideira antiaderente, coloquei 30 gramas de manteiga e 30 gramas de açúcar. Deixei-a envolver bem em lume baixo, juntei as fatias de maçã e deixei-a cozinhar 10 minutos. Enquanto isso, coloquei numa tigela um ovo, 30 gramas de açúcar e um pouco de aroma de baunilha. Misturei um pouco, acrescentei 30 ml de óleo e tornei a misturar. Juntei um iogurte sabor tutti-frutti e misturei novamente. Por fim, 130 gramas de farinha e 8 gramas de fermento. Misturei muito bem até ficar com esta consistência. Verti a massa na frigideira a cobrir toda a maçã. Tapei com folha de alumínio e 10 minutos depois piquei com um palito e vi que estava bem cozida. Apaguei o lume, coloquei um prato por cima da frigideira e virei a tarte para cima do prato. Polvilhei com uma mistura de açúcar em pó e canela. E como estas noites têm sido bem frias, nem esperei a refacer e comi uma fatia bem quentinha.